Neste vídeo vamos abordar uma matéria de contabilidade financeira, inventários e o critério de costeio de saídas de armazém denominado por FIFU. Mas antes quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Muito bem-vindos à Certo Form, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Para abordar este tema, vamos fazê-lo resolvendo a questão número 25 do Exame de Avaliação Profissional da Ordem dos Contabilistas Certificados do dia 31 de outubro de 2020, da parte da manhã, a versão A. A Sociedade Inventante Limitada apresentou os seguintes movimentos no mês de dezembro de 2019, em relação à mercadoria G. Temos o dia 1, em que há uma existência inicial de 200 unidades, ao custo unitário de 2 euros, o que prefaz 400 euros. Temos no dia 12 uma compra de 42.400 unidades, num total de 89.040, o que prefaz 2,10 euros, por cada valor unitário, o valor unitário, e depois no dia 14 temos gastos adicionais da compra 1, a nível do transporte, de 4.240. Isto no domínio das entradas, dos inputs. Na parte dos outputs de armazém, das saídas, no dia 22 verifica-se uma quebra anormal de 40 unidades, e no dia 24 verifica-se uma venda de 38.000 unidades. Indique o valor do inventário final desta mercadoria G, caso a sociedade utilize o FIFU, first in, first out, como critério de custeio das saídas de armazém, considerando que a inventante limitada adota o sistema de inventário permanente na contabilização dos seus inventários. Ora, o inventário final terá o valor de a linha A, 10.032, ou a linha B, 9.992, ou a linha C, 9.576, ou a linha D, 9.556. Um destes quatro é, efetivamente, o valor do inventário final desta mercadoria. As questões dos inventários, elas requerem a norma contabilística e de relato financeiro número 18. No sistema de normalização contabilística, no regime geral das 28 normas, a norma contabilística e de relato financeiro 18 é norma dos inventários e que tem a sua base na IAS. De acordo com esta norma 18, ela é uma norma que o seu objetivo é o de prescrever o tratamento para os inventários. E, segundo a norma, quanto ao FIFU, o FIFU é um método de custeio segundo o qual, e de acordo aqui com a respectiva norma, o FIFU, propriamente dito, é aquela fórmula que nos permite referir que a primeira entrada é a primeira saída. A primeira mercadoria a entrar será a primeira mercadoria a sair. Por isso é que é o first in, first out. E é isto que nós vamos ter de utilizar na resolução deste caso. Ora, considerando aqui este quadro, eu elaborei um esquema que nos vai permitir determinar qual é, então, o valor da existência final. Bom, então, do ponto de vista das entradas de armazém na conta de mercadorias, de acordo com o nosso enunciado, nós tínhamos que, no dia 1 de dezembro, a existência inicial era de 200 unidades a 2,400 euros. Depois verifica-se uma compra, no dia 12, de 42.400 unidades, o que prefaz 89.040 euros. E o que dava 2.1 em termos de valor unitário. Só que, no dia 14, nós temos gastos de transporte relacionados com esta compra. E, mais uma vez, recorrendo à norma número 18, nós aqui, na norma número 18, vamos ter que entender aquilo que se considera os chamados custos de compra. Os custos de compra de inventários incluem o preço de compra, direitos de importação e outros impostos, que não sejam os subsequentemente recuperáveis das entidades fiscais pela entidade, os custos de transporte, que têm de ser incluídos no custo de compra. E, depois, manuseamento e outros custos diretamente atribuíveis à aquisição de bens acabados, de materiais e de serviços. Já os descontos comerciais, os abatimentos e outros itens semelhantes deduzem-se na determinação dos custos de compra. Mas os custos de transporte, obviamente, são gastos adicionais que vão ter de ser somados. E foi aquilo que foi feito. Nós pegamos nestes gastos de transporte, somamos ao valor inicial da compra e estes 89.040 mais os gastos de transporte 4.240 prefaz agora 93.280, que dividindo os 93.280 por 42.400 unidades resulta um valor unitário de 2,20 euros. Isto no domínio das entradas. Agora, quanto às saídas, e conforme o enunciado, no dia 22 vamos ter uma quebra e no dia 24 vamos ter uma venda e o FIFO é precisamente o método de custeio das saídas. Ora, esta quebra de 40 unidades ela vai ser valorizada pela existência, pelo valor unitário da existência inicial que é aquela mercadoria mais antiga que está no armazém. First in, first out. A primeira a entrar é agora a primeira a sair. sai a 2 euros, o que prefaz 80. Já quanto à questão da venda, em que nós efetivamente vendemos 38 mil unidades, temos de fazer sair, em primeiro lugar, não esquecer que quando a quebra é de 40 unidades e nós vamos retirar às 200, significa que nos restam ainda 160. Ora, esta venda vai ter que esgotar toda a existência inicial, por isso saem 160 unidades ainda a 2 euros, o que prefaz 320. Está a existência inicial esgotada e agora, como nós vendemos 38 mil, falta-nos 37.840 que vão sair pelo lote comprado no dia 12 e que está valorizado a 2.2. 37.840 vezes 2.2, 83.248. Esta venda apresenta-nos um custo da mercadoria de 83.568. Esse custo da mercadoria, em termos contabilísticos, resultaria no sistema de inventário permanente, imediatamente, num crédito na conta 32 mercadorias, por 83.568, e um débito no custo da mercadoria vendida, por 83.568. Isto do ponto de vista contabilístico e do reconhecimento da saída de armazém. O que é que nos resta é a chamada existência final. disto tudo, considerando, então, as entradas de 400 mais a compra de 93.280, conforme nós tínhamos já explicado, e agora as saídas respeitantes à quebra valorizada em 80 e à venda valorizada em 83.568, obviamente que aquilo que resta em armazém é o inventário final desta operação, ou seja, os 400 mais os 93.280, menos os 80, menos os 320, menos os 83.248, ou seja, 10.032 é a existência final, que no fundo é o saldo que nós temos aqui no armazém, nas mercadorias. Então, face a isto, a resposta correta é a linha A, ou seja, efetivamente, o valor do inventário final desta mercadoria, utilizando o FIFO, o First In, First Out, e adotando o sistema de inventário permanente na contabilização dos inventários, o valor do inventário final é 10.032. Resposta A é a resposta correta. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo, até uma próxima oportunidade, até breve.